A Polícia Civil, em Januária, tem novidades no trabalho de apuração do assalto a uma relogiaria em Januária, na última semana. Dois suspeitos foram presos. Ao tomarmos conhecimento do roubo ocorrido no estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, a Polícia Civil, por meio de suas investigadoras de polícia, realizou diversas diligências com o objetivo de buscar maiores informações, bem como identificar e localizar os possíveis suspeitos do crime. Nas informações que não foram repassadas pelos investigadores, adotamos todas as medidas legais necessárias e realizamos uma grande operação na cidade de Montes Claros, onde contamos com cerca de 40 policiais civis e conseguimos efetuar a prisão de dois suspeitos. Bom, o inquérito ainda está sob investigação, por isso a gente também não pode tecer maiores informações sobre o ocorrido, mas que vamos cumprir o prazo legal para concluir o inquérito e vamos remeter à justiça para adotar as medidas legais cabíveis. Então, vamos lá, vamos lá.